A paz do Senhor! Muito boa noite! Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, esta é a oração das 18 horas, que bom ter você aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo para este momento de oração, que Deus fale ao seu coração com muito poder, com muita graça, e eu estou aqui nesta oportunidade, nesta sexta-feira, para agradecer a Deus pela semana, para dizer ao Senhor que estamos firmes, fortes, confiando no poder e na graça dEle que é derramada sobre as nossas vidas, e nesta noite em especial, eu quero que você ore junto comigo, agradecendo a Deus por uma semana dada, e também agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito a cada um de nós, Deus é lindo e maravilhoso, e eu quero nesta ocasião em especial, fazer uma oração específica sobre os pedidos, ou intercedendo pelos pedidos de oração, que são deixados aqui nos comentários dos nossos vídeos diariamente, a gente assume um compromisso diante do Senhor, de periodicamente, porque não dizer todos os dias, e assim o faço, interceder, orar e buscar a presença do Senhor por esses pedidos, vamos juntos? Senhor nosso Deus, te louvamos ó Pai por mais um dia, te louvamos por mais uma semana, eu te agradeço, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, também Senhor, no meu caso especificamente, te agradeço ó Deus, por estar aqui em Curitiba, participando ó Deus, do evento dos legendários, obrigado Senhor, eu sei que esse trabalho que estamos fazendo aqui Senhor, será uma bênção, para mim Senhor, para os irmãos que vieram comigo, e também Deus, será uma bênção para os nossos irmãos lá em Campinas, será uma grande bênção, então obrigado Senhor, que o Senhor possa nesses dias falar conosco, em nome de Jesus, Pai, eu também quero te pedir ó Deus, pelos pedidos, que são deixados aqui nos comentários dos nossos vídeos, né Senhor, e eu peço agora Pai, que os teus anjos, o Senhor dê ordem a eles ó Deus, para que eles possam estar olhando ó Senhor, cada pedido, cada comentário, aquilo que aqui é colocado, Senhor eu oro, eu intercedo, eu peço, por este meu irmão, por esta minha irmã, pois eu creio meu Deus, que o Senhor está atento a nossa vida, o Senhor está atento ó Deus, as nossas necessidades, e ó Senhor, nós temos aqui uma prática diária, de busca de Ti Senhor, de oração, de intercessão, de clamor, Senhor vai além de uma petição, Senhor vai além ó Deus, de uma intercessão, é um momento de comunhão no Teu altar, ó grande Deus, louvado seja o Teu nome para sempre, meu Senhor, engrandecido em toda a terra, seja o nome do nosso Deus, Pai, ouça Senhor Deus, a oração de cada um agora, ouça Senhor Deus, o pedido, o clamor, do coração deste meu irmão, desta minha irmã, que ora comigo neste momento, ó grande Deus, Deus, cumpra-se Senhor na vida dela, Pai, aquilo que o Senhor tem prometido, as Tuas promessas, a Tua palavra, Senhor, as grandezas do Teu amor, sejam manifestas ó Deus em nossas vidas, em proteção, em livramento, Senhor, em, 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 em o Senhor intervir ó Pai, para solucionar um, algo que nós não temos condições, não temos acesso, está além do nosso braço físico, Senhor, está além da nossa capacidade, da nossa inteligência, por isso nós clamamos a Ti agora, Senhor, e eu declaro em nome de Jesus Cristo, uma resposta partindo do céu, meu Deus, para cada irmão, cada irmã neste momento, ó Senhor da minha vida, louvado seja o Teu nome, Senhor, ouça agora o clamor do coração desta pessoa, ouça agora, Senhor, a verbalização desta oração que é feita no Teu altar, ó aleluia, louvado seja o meu Deus, o Senhor da minha vida, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, submetemos ó Deus, a vida desta pessoa no Teu altar, na Tua presença, e pedimos que a Tua mão de poder, Senhor de graça, de misericórdia, de unção, venha sobre ela, meu Deus, para superar obstáculos, para vencer ó Deus, esses desafios, que o Teu poder seja grande, seja forte, seja poderoso sobre esta pessoa, ah Satanás, eu te repreendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro você derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que cobre as nossas vidas, ó aleluia, que o Senhor agora te repreenda, que o Senhor agora te amarre, no poder do sangue de Jesus, e que essa pessoa agora seja curada, seja abençoada, seja liberta, receba uma intervenção do céu, que haja manifestação do poder de Deus, que se estabeleça sobre esta vida agora, ó Pai, a Tua vontade, que se estabeleça, ó Deus, o querer, confiar em Ti, e seguir as orientações dos Teus mandamentos, da Tua palavra, para que assim, meu Deus, seja sustentada diante de Ti, as bênçãos e as graças, as misericórdias que o Senhor tem para cada um de nós, eu declaro essa pessoa agora vencedora, no poder do sangue de Jesus, Senhor, que agora, ela receba o Teu Espírito sobre a vida dela, meu Deus, que haja agora, um tocar na alma dessa pessoa, que a tristeza seja transformada agora, que saia da vida dessa pessoa, Espírito de enfermidade, saia da vida dessa pessoa, angústia, tristeza, saia agora em nome de Jesus, e que prevaleça a ação do poder de Deus sobre ela agora, curando, restaurando, limpando, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo condições de crer no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, engrandecemos o Teu nome, pois o Senhor é Deus, e louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, que Deus te abençoe, e você tenha uma noite especial, uma noite de vitória, e amanhã um sábado abençoado, em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique na paz. E amanhã,